A questão que teve do Trump, dele ter sido banido do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, que acho que uma galera não entendeu direito o que houve, não entendeu o que pode vir a acontecer no Brasil, inclusive, que acho que muito do que acontece lá acaba posteriormente chegando com um pouco de lag, um delay, mas acaba chegando aqui de alguma forma, mas as complicações disso. É, assim, esse tema, eu acho que a gente tinha conversado de um ponto de vista ético, pelo menos do sistema ético no qual eu acredito. E aí precisa, para começar a falar disso, precisa separar muito bem o que é censura do que é boicote. Pelo menos da forma como eu entendo a censura, ela precisa acontecer, para ser uma censura, ela precisa acontecer por forma da violência ou da ameaça de violência, né, da real ameaça de violência. Então, assim, um Estado, por exemplo, um governo que detém, nos nossos sistemas hoje nacionais, eles detêm um monopólio legal da violência, é quem pode censurar alguém, né. Então, quando um governo aplica uma lei, um poder judiciário, por exemplo, ela fala, olha, ou tu fica quieto ou tu vai preso, né, ou, olha, tu não pode mais falar isso. Isso é uma censura, né. Diferente do que eu entendo como um boicote, né, que é o seguinte, eu tenho um jornal impresso, por exemplo, hoje quase não existe mais, né, mas eu tenho um jornal impresso, tu tinhas uma coluna no meu jornal, não gostei do que tu falou, eu vou lá e te boicoto. Falo, olha, no meu jornal tu não fala mais, mas o jornal é meu, né, é da minha propriedade, eu pago para ele existir. Então, pá, eu posso ser um babaca em fazer isso, né, e aí é uma questão subjetiva, cada um pode ter uma opinião sobre se eu sou um babaca ou não, mas não é uma censura, só um boicote, né, eu posso ser um babaca de te boicotar, mas não é uma censura. Então, do ponto de vista libertário, seria errado você defender que aí, quando eu te boicotei nos meus meios de comunicação, o Estado deveria vir e me obrigar a te devolver esses meios de comunicação, né, ou, né, a mesma coisa se eu fosse uma fábrica de megafones, né, e quem tivesse megafone pudesse comunicar com mais pessoas. Então, o Estado me obrigaria a te dar um megafone, não, eu não quero vender para ti, eu não concordo com o que tu fala, então eu não quero vender para ti. Se o megafone é meu, eu tenho o direito de escolher, né, no meu sistema ético funciona assim, eu tenho o direito de escolher. Tá, então, enfim, na questão das redes sociais, das plataformas de rede social, eu enxergo dessa maneira. Ah, mas ele é um monopólio. É um monopólio? Pô, mas tem Twitter, tem Facebook, tem... Ah, mas é um cartel. Pode ser, né, mas existem formas de tu quebrar um cartel, desde que ele não seja sustentado pela coerção estatal, né. Várias vezes na história da humanidade existiram cartéis momentâneos, ou até monopólios momentâneos, que numa situação de razoável liberdade de mercado, ele se desfaz, né. Estou dizendo que eu estava vendo uma imagem de uma matéria, deixa eu tirar a capa de revista, falando da Nokia. Assim, quem será, quem conseguirá destruir o império da Nokia? Porque a Nokia tinha um market share de celulares no mundo, que era tipo, sei lá, 80%, era um troço absurdo, a Apple não tem isso, hoje, né. Só que alguém veio com um troço totalmente diferente e acabou com a Nokia, né. Então, a não ser que o Estado, que o governo fale assim, não, não, peraí, celular é isso aqui, o que tu tá fazendo não pode fazer, Apple. Isso teria mantido o monopólio da Nokia. Agora, o mercado, ele é diferente, né. Da forma que tu falou, faz sentido. Tanto que quando a gente conversou, eu falei, pô, eu concordo. Acho que ela é uma empresa privada, ela tem o direito de tomar as atitudes, desde que ela esteja em comum acordo com, sei lá, com a contratação. O meu risco... Tem esse outro aspecto, né, do contrato. Se existe um contrato entre quem tá usando a plataforma, seja quem for, seja o Trump, seja eu, seja tu, e a plataforma descumpriu esse contrato, são outros 500, né. Exato. Tô partindo da premissa de que não houve uma infração contratual. Isso. E assim, mas da forma que tu falou, fez sentido pra mim, mas ao mesmo tempo ela continuou... Uma coisa é a gente entender a lógica e falar, não, né, seguindo esses parâmetros, ok, o Twitter, ambas as plataformas têm o direito de fazer isso. Ponto. Qual que foi a minha preocupação? Eu falei, ok, quando tem uma empresa, por mais que ela é privada, ela tá tomando as decisões que ela se posiciona como uma rede social, do qual ela liberta, ela abre um ambiente pra que as pessoas possam entrar lá e expor suas opiniões. Então, ela se comunica como eu sou diferente de uma mídia, que sei lá, seja um jornal, que comunica, ela não edita. Ela não edita. E quando ela começa a fazer isso, tudo bem, quer fazer, beleza. Só que ela vai se arbitrar em algum momento. Mas essa questão é outra discussão, né? Essa questão é o seguinte, em que grau ela pode ser responsabilizada pelo que é manifestado ali dentro da plataforma, né? A tese das próprias plataformas é o seguinte, nós não somos editoras de conteúdo. Então, nós não podemos ser responsabilizadas pelo que é publicado aqui. E aí, a partir do momento que ela começa a editar o conteúdo, esse argumento dela pra se defender da responsabilização pelo que é manifestado lá, vai por água abaixo, né? Então, mas isso é uma outra questão. É a questão de responsabilização pelo que é dito. Não é a questão de obrigar ela a te dar voz, né? Ou ampliar a tua voz. E aqui vale também uma diferenciação interessante sobre a liberdade de expressão, né? As pessoas confundem muito liberdades com privilégios, né? Ou direitos com privilégios. E os direitos fundamentais, de novo, do ponto de vista libertário, são direitos, sempre são direitos negativos, são garantias. Então, assim, a liberdade de ir e vir, né? Direito de ir e vir. Direito negativo. Ou seja, tu não pode se colocar na minha frente e me impedir de sair daqui, de ir pra minha casa, de andar na rua. Tu não pode me impedir de ir e vir. Isso não significa que tu és obrigado a me garantir os meios pra que eu vá até algum lugar. Eu não posso chegar. E isso é muito nebuloso no Brasil, né? Justamente pro Brasil não ser liberal nem libertário. O Brasil é socialista, né? Então, no socialismo se confunde isso, né? Ah, eu tenho o direito de ir e vir? Então, vocês têm que pagar pra mim um avião pra eu ir pra Maceió, pra visitar minha família. Cara, no Brasil tem leis que... Ou projetos de leis que propõem esse tipo de coisa, né? Que pra garantir o direito de ir e vir, eu tenho que bancar os meios pelos quais tu vai te locomover. Da mesma forma, liberdade de expressão. Eu não posso te impedir de falar. Esse é o teu direito, liberdade de expressão. Agora, eu não posso eu ser obrigado a financiar os meios ou trabalhar pra que a tua voz seja ampliada. Seja por meio de um megafone, por meio de um jornal, por meio de uma plataforma. Então, só queria fazer esse adendo aí. Fala, Sapiens! Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!